Termina a manhã em São Paulo o maior torneio de robótica do Brasil. Organizado pelo SESI, o festival está na segunda edição e reúne alunos de escolas públicas e particulares. O festival é dividido em três categorias. Na modalidade inovação, os estudantes precisam encontrar soluções para problemas do dia a dia das cidades. Essa escola de Goiânia desenvolveu um sistema que identifica pontos críticos de alagamento e notifica o motorista e o pedestre pela placa luminosa de alerta na rua ou pelo celular. E aí estudando sobre os alagamentos, a gente viu que o mais eficiente seria não resolver em si o alagamento, mas sim evitar que as pessoas passem pelas vias alagadas. Nesta maquete, os alunos simulam como funciona o projeto. Um sensor é instalado no poste, na altura do meio fio, e ele imite o sinal de alerta de chuva pela internet. A informação fica disponível nos aplicativos com GPS. O Notify, que como é chamado, foi desenvolvido com a ajuda de várias disciplinas. Você usa tudo. Você usa matemática, você usa geografia para identificar os pontos de alagamentos, você usa matemática para fazer programação, muitas coisas. Na categoria de engenharia, os alunos têm o desafio de construir um robô capaz de realizar tarefas. O nosso robô tem que coletar um negócio chamado stone, que é uma pedra amarela, feito de plástico, a gente também tem que empilhar ela, mas também tem outros deveres, como por exemplo, puxar uma foundation, uma licença, parar embaixo de certos lugares. Já na categoria F1, a leveza é fundamental para aumentar a velocidade do carrinho. E a habilidade de quem está no controle também é muito importante. Os participantes precisam reproduzir aqui uma escuderia de Fórmula 1, montar o carro e competir. A gente desenvolveu ele através de aplicativos que o F1 disponibiliza, que a Fórmula 1 disponibiliza, que são aplicativos oficiais, tipo o AutoCAD. E aí a gente tem a ideia desse torneio, é a gente simular mesmo como se fosse uma corrida de Fórmula 1, que é com carros em miniatura. Mais de 1.500 estudantes entre 9 e 18 anos participam do torneio, com grandes ideias, que logo poderão estar funcionando. Aqui a gente tem a experimentação dos alunos, que formam equipes para competir, mas também temos espaços como esse, em que você experimenta como trazer ciência de uma maneira muito lúdica para as crianças e até os jovens, adultos e tudo mais. Então a partir de elementos de arte, elementos que chamam a atenção das crianças, a gente começa a introduzir coisas importantes, trigonometria, regra de três, proporcionalidade. Então as pessoas começam a aprender coisas complexas de uma maneira muito lúdica e muito interessante.